Então foi mais ou menos isso que eu boteco do meu pai o varejo fotográfico a importadora Vendendo para o varejo de cine, foto e som Depois daí eu fui trabalhar numa, que a gente chama de Freight for World Que são esses embarcadores, esses brokers que fazem a parte de documentação Tipo um despachante da área de exportação Despachante é doaneiro? Doaneiro Na verdade a Bachman era mais do que isso, mas também fazia isso Não existe, acho que não existe Existe, opa, existe, existe sim E aí eu peguei ali, eu falei, nossa esse negócio deve ser legal ir lá vender, né? Não ficar embarcando aqui Porque o que eu fazia? Fazia guia de exportação E eu era um garoto, o pessoal gostava muito, porque eu era muito jovem, metido pra caramba Ia lá em todo lugar Acabei conhecendo o Benedito Moreira, o pessoal na Cassex Comecei a ver aquele mundo Falei, quer saber de uma coisa? É isso que eu quero fazer Aí dali eu fui para uma trading company Que era da família Abramovic Abramovic, não o russo, Abramovic brasileiro Eles eram os maiores importadores de níquel, de cadme, o aço-silício E aí era aquela história do Delfim Que o Delfim acreditava, um dos pressupostos do Delfim Lembra do importar, exportar é o que importa? Sim Porque qual era a ideia dele? Que se as empresas que importassem, que importavam Se elas equilibrassem as suas balanças Se tivesse uma contrapartida de exportação para aquilo que ela importava Somando tudo, daria zero a zero E ele começou a estimular então a exportação Surgiu a lei em 1978, a lei 1248 Que instituía as trading companies do Brasil Que tinha, ela ficava equiparada a uma indústria na exportação Então eu conseguia comprar sem impostos E embarcar a mercadoria e tudo mais Aí eu fiquei nessa trading sete anos Aí tem histórias fantásticas Que muito pouca gente sabe Muito pouca gente sabe Por exemplo, eu vendi para Angola e Moçambique logo após a independência E ali tinha acontecido uma coisa assim Vamos dizer assim Um pouquinho preocupante para o Brasil Porque os governos à época O governo militar Ele demorou para reconhecer a independência de Moçambique e de Angola Samora Machel de um lado O Eduardo Santos do outro lado Um pela Frelimo, Frente Libertação de Moçambique Outro pelo MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola O governo demorou a reconhecê-los Então quando o governo militar finalmente reconheceu Para compensar isso Aqueles países estavam sem dinheiro Sem mão de obra qualificada, sem nada O governo brasileiro abriu através do Banco do Brasil Uma linha de crédito de 100 milhões de dólares para cada um Para comprar produtos brasileiros E tinha uma coisa interessante Eles não usavam porque eles não sabiam como usar E de repente o que a gente fazia? A gente ia para Moçambique O país era comunista Então o que nós fazíamos era Eu ia na central de compras Essa central Porque era assim Você tinha as distribuidoras Por exemplo DIMAC Que era a distribuidora de materiais de construção A DIMAC tinha a sua trade chamada InterMAC Então o que que Esse cara tinha que mandar o pedido para esse O que você precisa? Esse aqui não importava Então não adiantava falar com esse cara Então o que nós passamos a fazer? Ir nas distribuidoras O que você precisa? Uma loucura Bater no outro lado E aí bater no outro lado E fazer todo esse processo Então ali foi um Acho que foi assim O meu momento assim De grande aprendizado Porque primeiro Por exemplo Eu estive na selva com o Sabor Amachel Eu conheci a esposa dele A Sarah Amachel Que depois veio a se casar Com o Madiba Então ali Estabeleceu ali E depois Depois eu como o HSM Fazendo evento em Nova York Fiz palestra junto Com o Madiba Com o Nelson Mandela Mas nenhuma conexão Tudo separado Então eu fiquei sete anos Na trading Aí fui para o Sul Montei uma trade Para um grupo industrial Lá do Sul Para a Lince Que era a linha Círculo Plas Vale Cristais Hering Montamos essa trading lá Isso me deu oportunidade De viajar pelo mundo Quer dizer Eu acho que eu viajei Para mais de cem países A negócios Que é muito diferente Você viajar a turismo Totalmente Totalmente diferente Você está lá Com o teu representante Que te leva para a casa dele Você acaba convivendo Com famílias Aliás Ontem mesmo Eu estava lembrando Uma história dessa Interessante Essa coisa E depois eu acabei Montando uma matéria Na universidade Que é a que eu mais gosto De lecionar Eu dou Negociação Marketing estratégico Dei Globalização Que na verdade Era sistemática De importação E exportação E a matéria Que eu desenhei Que eu mais gosto Chama-se Transculturalidade Que é como fazer negócio Com culturas diferentes E um dos casos Que eu acabei escrevendo Sobre isso A gente tinha embarcado Lá para a Arábia Saudita Vergalhões De ferro de construção Com a especificação errada E o cara lá falou Não tem o mercado Para isso aqui Devolve Mas era tipo assim 5 milhões de dólares Na época Na década de 80 Divorção Fortuna 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 E o nosso Nosso representante lá Saab Ele falou Não tem o que fazer Isso aqui Vou devolver Devolver Quando você devolve Na época Você tinha incentivos fiscais Você tem que devolver Todos os incentivos Mais o frete Dida Mais o É um prejuízo Maluco E eu Trabalhava outra área De produto E fui lá E aí o diretor Lá da Davar Fala assim Pô Julinho Tu não gosta de você Vê se o cara Dá um desconto Vê se ele consegue Vender esse material lá O erro é nosso Vê se ele consegue Tudo mais Bom é legal Eu estou lá Na reunião Lá com ele Tudo mais E eu virei para ele Falei Sabe é o seguinte Esse material É que o Fulano mandou É pô ele mandou A norma era essa Ele mandou aquela norma Está totalmente equivocado Falei então Mas é que saiu um problemão Devolver isso Porque no Brasil Tem incentivos Você não consegue Nem que a gente Dê um desconto Você não consegue vender Isso para outra finalidade Tudo mais Não não quero Já falei que eu vou devolver Quando foi Umas duas Três horas depois Ele virou para mim E falou assim É importante você resolver Esse negócio aí do aço Falei olha Não é a minha área Mas eu ficaria bem Na fita Se resolvesse Que isso para nós É um prejuízo Importante Falei tá bom Eu vou ver O que eu vou fazer E tal No dia seguinte Falou Tranquilo Vamos fazer assim 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 E eu já arrumei O comprador Fica tranquilo Só vou demorar Trinta dias Para fazer o giro Que eu dei o prazo Mas tá resolvido Tá mas como assim Tá resolvido Mas você deu um desconto Mais não Tá do jeitinho Que vocês mandaram Eu vou pagar Que interessante Bom É claro que eu fiquei com aquilo Mas curioso né Curioso Aí o que aconteceu Numa segunda ou terceiro encontro Com ele Segunda ou terceira viagem Com ele Ele me levou Ele me levou na casa dele Não sei se sabe Lá no mundo árabe Quando o cara te leva Para dentro da casa dele Isso é uma honraria Porque é o único lugar Que você vê a mulher dele Sem burca A honraria Tem muita gente Não percebe o que significa Ele te colocou em contato Com a intimidade dele Né Aí tamo lá na casa Mas aí Falei Olha você não sabe Eu tô super honrado Você me trouxe aqui Conheci sua mulher E tal Eu tô super honrado E tudo mais E tal e tal E tal Ele falou assim Não não Você merece Tudo mais Mas você já fez Muita coisa por mim E vou dizer Aquele negócio do aço Eu nunca vou esquecer Falei Porque Imagina o prestígio Que eu ganhei Nós éramos uns Dez, doze Traders Eu vou lá e resolvo Um problema Um pipinaço Daquele Que você não tinha causado Não tinha causado Aí ele falou assim Mas você sabe Por que eu fiz isso? Falei Não Mas eu acho que você gosta De mim Só pode ser Ele falou Eu vou te explicar por que Quando dá a hora Da nossa reza Você O que que você faz Da nossa reza? Ah O que que acontecia? Quando ele fala Estamos na sala de reunião O minarete Começa a chamar pra reza O que que o cara faz? Ele pede licença É Ele pede licença Ele põe um tapetinho lá Na sala de reuniões E quem tiver mais E começa a rezar Eu Por pura intuição Ou talvez por berço O que que eu fazia? Eu parava de trabalhar Eu me levantava E eu ficava em pé Em silêncio Eu sou um cara respeitoso Com essas coisas Em qualquer templo De qualquer religião Que eu vou Eu tento absorver E eu ficava quietinho Quando eles acabavam A reza deles Eu começava a trabalhar Né? Ele falou assim Então Eu sei que você não sabe Rezar A minha reza Eu falei Eu não sei rezar Mas não quer dizer Que eu respeito A tua oração Tudo mais Eu falei Então O teu colega Que vendeu aço Ele continuava trabalhando Aí ele pegou E fez assim Ele pegou um papel Não sei o que falou Ele fez assim Olha só Eu tô lá rezando E ele fazia barulho De papel virando Tudo mais Aquilo foi um desrespeito Com ele Que incrível E você era respeitoso Respeitoso Ou seja A relação pessoal Ela é tão Ou até mais importante Do que a relação profissional Em muitas culturas Você É primeiro a relação Depois o negócio Por exemplo A cultura norte-americana Que a gente chama Que é uma cultura De baixo contexto O americano É o seguinte Time is money Ele vai direto No negócio Tá certo Ele vai tudo bem Não quer dizer Que ele é grosseiro Nem nada Mas vai fácil Mas depois você pode Até ir jantar E tudo mais Mas algumas culturas Como é o caso Dos árabes Como é o caso Dos chineses Primeiro você estabelece A relação E depois O negócio Acaba Fluindo E muitas vezes A gente fala assim Nossa Como é difícil Entrar no mercado Japonês Eu trabalhei Oito anos Direto Com o Japão Então eu ia Duas vezes por ano Ao Japão Então eu fui Dezesseis vezes Em oito anos Ao Japão E lá eu aprendi Sabe por que é difícil Acessar o mercado Japonês Porque ele não troca O fornecedor dele Por qualquer coisa Então quem já está Para você tirar O cara de lá Que é o contrário Por exemplo Da cultura Americana Baixou dez centavos Ele troca Colocou um feature A mais no produto Que o outro não tem Ele te troca E eu tive essa experiência No Japão Uma época Que deu uma crise Muito grande Lá no setor texto E tudo mais E os estoques Estavam altos Aí eu Quando eu estava Lá na minha quinta Sexta visita Falei Nossa Sei lá Vamos por Tinha ido lá Eu tinha que vender Sei lá Tinha uma meta De vender Um milhão de dólares Por exemplo Falei Não vou levar Nem cem mil daqui Bom Quando chegou Na reunião final Meu representante Falou Olha A gente tem feito Mais ou menos Um milhão por ano Tudo mais Você vê que estão Todos os estoques Cheios Tudo mais Nós vamos reduzir Uns 20% Que vão te mandar Um pedido só De 800 mil Aí eu sou meio Naífico A essas coisas Virei para ele Falei assim Nossa Mas você me mostrou Tudo isso Eu achei que vocês Não iam comprar Esse ano Falei Não Você não tem culpa Da nossa crise É uma mentalidade De comprar I beg your pardon O que que acontece Você Criou lá Infraestrutura Comprou maquinário Comprou matérias primas Para eu vender aqui Agora se eu não compro Você faz o que com isso Então eu seguro As pontas Enquanto eu posso Fabuloso Fabuloso Por isso que é difícil Entrar no mercado japonês Mas se você entrar No mercado japonês E você agir com eles Com a mesma seriedade Com a mesma decência Com o mesmo Porque esse é o verdadeiro Espírito de parceria Pô esse cara está contando Me vendendo Esse cara vem há 5 anos Vendendo um milhão de dólares por ano Agora eu falo Para ele que eu vou comprar zero Eu quebro o cara Eu não posso achar isso acontecer É uma ética completamente diferente Completamente diferente E esses são os aprendizados Então essa coisa da transculturalidade É algo que realmente me fascina Quem sabe um dia Eu arrisco a escrever Eu já escrevi sobre sustentabilidade Imagine eu escrevi sustentabilidade De repente eu escrevo sobre essa coisa Eu já escrevi sobre essa coisa